Culto das Crianças 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 Olá, crianças! Bom dia! Eu sou Marília da Comunidade de Limeira, São Paulo Oi, eu sou Guilherme Isso mesmo, Gui! Nós preparamos um encontro muito especial hoje. Sabe por quê? Que dia nós estamos comemorando hoje, Gui? Dia das Mães! É isso mesmo! É o dia das mamães! Então, para começar o nosso encontro vamos fazer uma oração, Gui? Querido Papai do Céu Muito obrigada Por este encontro Abençoe E proteja Todas as mamães Que elas tenham Um dia Um dia Muito alegre e feliz Muito alegre e feliz E que todas nós crianças Obedeçamos Obedeçamos nossas mamães Pois Pois Fazer isso Tem folhinhas Tem folhinhas E olha só a corzinha dela Grande como esta flor Grande como esta flor Grande como esta flor A florzinha não precisa de água Para poder crescer Então, no começo Ela estava adorando aquela chuva Mas, de repente Ela começou a ficar preocupada E começou a sentir dor Ai, Dona Chuva Por favor As minhas folhinhas estão doendo E aí foi caindo cada vez mais água O vento começou a soprar mais forte E olha, sabe que jeitinho Que a rosinha ficou Toda esparramada Coitadinha Estava toda machucada Foi então Que apareceu O papai José E a mamãe Margarida Foi então Que eles se aproximaram da rosinha Nossa, e tiveram Olha, ficaram até Tristes de ver Como ela estava toda machucada O papai José Falou, vou procurar uma estaca A mamãe Margarida falou Vou procurar mais terrinha Para ela firmar as raízes E também vou procurar Um barbante bem macio Para amarrar ela na estaca Para ela continuar crescendo forte Para ela continuar Cada vez mais evoluindo Pronto Agora sim Quando o sol sair Certamente A rosinha Vai se sentir muito melhor E aí Gui Gostou dessa história? Sim A rosinha Ela parece quem? As cri? As E as crianças precisam de quem? Para sempre Para cuidar Para proteger A mamãe e o papai Isso mesmo É uma história para mostrar Que sem os papais E sem as mamães Fica muito difícil da gente viver Da gente crescer E também da gente ser feliz Não é Gui? E agora Nós vamos preparar para vocês Uma brincadeira em família Gui Ó, uma surpresa Você vai preparar Você vai precisar de uma caixa E de alguns cartõezinhos Você pode imprimir os cartões Ou as crianças mesmas podem confeccionar Desenhar Faz aí o seu cartão O cartão é o presente da mamãe Primeiro então Se você tiver a oportunidade De soltar uma música É uma estátua diferente Vamos lá Gui? Vem aqui então Vamos brincar A hora que a música parar Você vai tirar um cartão E vai mostrar lá Qual é o presente Que você vai dar para a mamãe Tá bom? Vamos ver o primeiro cartão Que o Gui vai tirar Ah, ele tirou um coração Fale uma palavra amável O que você pode dizer para a mamãe Gui? Eu te amo Isso mesmo Continuando então a nossa estátua O que será? O que será? O segundo presente Que o Gui vai dar para a mamãe Beijinhos carinhosos Continuando a nossa estátua Vamos ver o próximo presente Abraço de urso Dá um abraço de urso na sua mamãe Bem apertado Bem gostoso E vamos dançar então Pela última vez Ai, pode fazer uma massagem da mamãe E para finalizar o nosso vídeo Nós preparamos agora uma homenagem do culto infantil para vocês Tchau Tchau E até o próximo encontro Tchau Tchau Mamãe Tchau 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 Me ensinaram a usar o pinico Toda vez que você Queria tirar o cachorro Lá vinha eu gritando A norma me bateu Mamãe, estou com fome Mãe, cadê? Cadê meu pequeno? Mamãe, sou Mamãe, eu só queria poder recompensá-la Por tudo o que você fez por mim Tenho que ir no meu caminho Você me fez mais feliz Que eu posso imaginar A minha mãe é a maior mãe do mundo Porque você é a mesma Obrigada mamãe Obrigada por tudo Obrigada por assistir